O que realmente está acontecendo no nosso município, está achando ruim? Achou ruim com a Maipouco, você não deu? Então para mim não está dizendo nada, certo? E eu vou continuar falando assim, até porque esse programa que é patrocinado pelo Banco Luz Brasileiro nós não estamos precisando de pessoa ligada para manter o nosso programa não. Bom dia, Jess, tudo bem? Então, tem coisa que a gente fica revoltado com a situação. Então as pessoas não gostam, rapaz, quando você está fazendo o bem. Então, eu deixo esse alerta aqui para a administração. Eu quero ser parceiro. Não parceiro do jeito que a Verdurama é, mas parceiro sim, para ajudar a cidade. Eu tenho um compromisso com a nossa cidade, porque eu sou um assílio criado aqui. Eu sou o Pindamanangabense. Entendeu? Ô Astero, esse dia, tem pessoa que não gostou do que eu falei. Eu dei uma entrevista em uma rádio aí. E aí o que aconteceu? Perguntaram para mim o que o sindicato faz. Olha, o sindicato, ele não faz muito porque não tem como fazer. Porque até a própria administração, como eu já estou acabando de falar, percebe o servidor. O servidor não entrar no sindicato, o servidor não se filiar no sindicato, o servidor não falar com o Daniel, toma cuidado, porque do seguinte, ele não sabe nada. Eu não sei nada. Não sei nada. Mas eu dou a mensagem, o que eu leio muito, e o que eu tenho certeza. Então não fala besteira. Como você vê, uns tempos atrás, uns cinco meses, eu estive lá no DSM fazendo uma visita. E, rapaz, eu chegando lá, eu gosto até de falar o nome, porque depois se quiser me processar, pode me processar, porque eu estou falando o nome do sujeito. O que aconteceu, né? Então eu cheguei lá para conversar com... Vê como é que está a situação lá no DSM, e o seu... Um cidadão lá, o seu Sérgio Guimarães, pediu para mim se retirar de dentro do pátio da prefeitura. Porque eu não era servidor. Ele pediu para você sair do pátio... Da prefeitura. Sendo presidente do sindicato, ele pediu para você sair. Para mim sair. Ele sabe que você é presidente do sindicato. Sabe, sabe. Eu não vou falar para você que ele está careca, porque ele é muito cabeludo. Mas ele, certo, ele sabe que eu sou presidente do sindicato, né? E ele simplesmente invocou e queria que eu tirasse. Aí eu tirasse de lá, que eu saísse de lá. Eu não saí nenhum. Porque eu sei como dirigente do sindicato, o diretor, você pode ir nas repetições para você saber o que está acontecendo. Sendo realmente nas sessões, como faz metalúrgico, como faz bancário, como faz médico, é certo? E o servidor não fica atrás. Então a gente pode estar aí fiscalizando, né? E ele pediu para mim se retirar de dentro do pátio. Eu não se retirei. Fiquei lá. Se você quiser, você tira. Chama a polícia e tira eu daqui. É o que eu falei para ele. Então o senhor prefeito coloca a pessoa incompetente, pessoa que não sabe nada, precisa ler um pouquinho mais. Não sei se ele é formado, mas se ele foi formado, formado o que? Eu não sei. Eu sei que ele é muito estupro para tratar as pessoas e eu vejo ele tratar o servidor com um tipo de coronelismo. Isso já passou. Mas logo eles vão embora. Logo daqui a um ano e meio, por aí, eles estão indo embora. Se Deus quiser, Deus quer. Então, Astéria, eu fico assim, até chateado, porque o senhor prefeito tinha que escolher as pessoas certas para colocar do lado dele. Certo? Essa é uma dica que a gente dá aí. Não estamos criticando, mas estamos falando a realidade. Entendeu? Então, se ele fez isso comigo, não vai fazer isso com outras pessoas? Certo? Outra coisa que está acontecendo, Astéria, outra coisa que eu estive lá no posto de saúde, está acontecendo o seguinte. Um dia desse eu falei do diretor da saúde, o senhor Hugo, falando bem dele. Por quê? Ele, como até falei, o prefeito, as pessoas que querem trabalhar, o prefeito não deixa trabalhar. Esse moço está fazendo um trabalho bonito até na área da saúde. Só que ontem, ele pisou na bola, porque ele não quer deixar o servidor que viaja de manhã, que o motorista que vai para São Paulo, vai para Bauru, ele não quer que o motorista deixe o carro dele dentro do pátio do posto de saúde. E não pode também deixar no centro da casa, porque paga. E quer que você deixe a sua moto ou o seu carro na rua. Poxa vida, com esse rumo que está tendo na nossa cidade, como é que você vai deixar um carro seu, que é um patrimônio seu, que custou para você comprar, e deixar na rua para ser levado? Para ser levado, certo? Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui para esse cidadão, o Hugo, que como ele é uma pessoa jovem, inteligente, eu acho que ele vai entender o que eu estou falando. Faz um convênio, então, com a Santa Casa, se não pode colocar no posto de saúde, faz um convênio com a Santa Casa, para o motorista ali, o servidor, deixar o seu carro lá no pátio da Santa Casa, mas não deixar na rua. Porque se roubar, se esse motorista, esse servidor, perdeu o seu patrimônio, quem é que vai dar outro? A Prefeitura vai dar? Eu acho que não, certo? Vai até ignorar. Então, eu queria que o senhor Hugo, que como pessoa de bens, ele revê essa situação do motorista, e nós vamos cobrar, vamos cobrar, vamos estar atentos disso aí. Isso, eu gostaria que ele fazesse com carinho, certo? Porque o servidor quer ajudar a administração, só que a administração, só quer cobrar, não quer fazer nada contra ajudar o servidor, não é isso? Daniel, ainda dá tempo, pessoal, ligar para cá, para ganhar uma pizza grande do restaurante Minuano, uma deliciosa pizza, 364-235-12, ainda dá tempo, 364-235-12. E esse programa é patrocinado por quem, Daniel? Banco Luso Brasileiro, a parceria entre Banco Luso Brasileiro, junto ao Sindicato Servidores Públicos. Você que precisa de algum dinheirinho, agora final, começo de ano, que você gastou bastante no final do ano, nós estamos lá para, não para explorar você, mas sim, para te ajudar você. Vai até lá, que nós estamos lá para atender todo o servidor. Banco Luso Brasileiro. sete horas e cinquenta minutos, Daniel. Astério, outra coisa também que eu queria deixar aqui, claro, tem muitas pessoas que estão perguntando, até perguntar já para você, do nosso DSR, Descanso Renumerado Semanal. Como é que é o nome? Descanso? Renumerado Semanal. Renumerado Semanal? É. O que acontece? Esse DSR, o senhor prefeito, não quer pagar. É um direito do trabalhador, e ele não quer pagar. E ele que falou que quer ajudar o servidor, o trabalhador. Ajudar que jeito? Tirando do trabalhador. Certo? O que é o DSR? O DSR você tem direito. A pessoa, o trabalhador que fez hora extra, o trabalhador que fez adicional noturno, então ele tem, essas pessoas têm o direito. Nós entramos na justiça, em 2008, e ganhamos. E o senhor prefeito falou, na campanha dele, foi promessa de campanha, que ia pagar o DSR, que é do servidor. Ganhou a eleição, deu uma banana para o servidor. Você não deu? Deu uma banana para o servidor. E aí, disse que quer ajudar o servidor. E o senhor prefeito, ele é, ele é servidor, rapaz. Já pensou se não fosse? Aí estava ferrado. Ah, talvez não. Talvez não, porque o ex-prefeito, ele não é servidor. Ele é um homem público, ele não é servidor. E ajudou o servidor, para o CV. Tem pessoa que não gosta que a gente fale, mas tem que falar, eu não aguento, tem que falar realmente o que a pessoa faz, e fez. O senhor prefeito, nessa gestão aí, desde a primeira, ele não tem uma casa para o servidor, uma casa. Ué, se eu estiver mentindo, venha que desmentiam. Uma casa para o servidor. Não deu oportunidade, para nenhum servidor ter uma casa. até não veio o meu conhecimento. E se eu estiver falando errado, se eu estiver falando besteira, o culpado é eles. Porque é o seguinte, não informou o sindicato. Não informou a minha pessoa. Então eu estou falando o que eu estou vendo e o que eu estou sabendo. E o ex-prefeito, até vou falar o nome dele, o ex-prefeito Vitor Edito Lerara, ele fez mais de 300 casas para o servidor. Certo? O servidor não ganhou a casa, mas ganhou a oportunidade de ter a casa. Então, muito bom você ter oportunidade. Certo? Porque se você também ganhar de mão beijada, você não dá valor. Você tem que pagar. Mas ele deu a oportunidade para a pessoa pagar, certo? Até com hora. Você vai lá, faz a sua hora, um mutirão e ganhou a casa. tem muito servidor que estava até morando praticamente debaixo de ponte, tem a sua casa. Isso sim, social. E esse não fez de uma casa até agora. Que eu saiba. Certo? Faz a casa, você pega uma, você pega outra, é do Estado, do governo federal, você entendeu? Mas do município não. Não fez. Certo? Então, eu acho que que tem coisa errada, certo? Esse microfone aqui, esse horário desse programa, está aberto para o senhor prefeito, está aberto para a administração, está vindo aqui, certo? rebater ou então mesmo falar realmente o que está acontecendo, certo? Vem aqui para a população, a população quer saber, porque eu não estou sabendo que tem casa nenhuma feita para o servidor, certo? Por isso que eu estou falando. Então, eu gostaria que alguém da imprensa lá da prefeitura até agora nunca se manifestou aqui, você entendeu? A gente fala, ninguém se manifesta, certo? Então, eu gostaria que tivesse um pouco de respeito com a população e viesse falar, até porque eu estou mentindo, certo? Se eu estiver mentindo, é eles que estão fazendo mentir, porque eu não tenho nenhum documento falando que foi feita alguma coisa para o servidor. Sim, fez sim, fez sim. Estão arrochando o trabalhador. Essa semana mesmo eu falei que que eles fazem um assino de câncer, o senhor prefeito falou que faz um assino de câncer para poder apurar os fatos. Uma assino de câncer dele em cima dos grandão não dá em nada. Em cima do pequeno ferra. Ontem mesmo fizemos uma assino de câncer em cima de um trabalhador aí e ferraram o sujeito com três dias de gancho, Rastelli. Eu acho que o direito é para todos. Por que que para as pessoas de primeiro, segundo escalão não toma nenhuma providência em cima? E daqueles pequenos que realmente estão trabalhando, estão ajudando, começa a perseguição. Isso é perseguição. Certo? E o que mais tem na prefeitura. São sete horas e cinquenta e sete minutos. Falar nisso, hoje a Silvia, a minha nora está fazendo aniversário. Parabéns para ela. Então, talvez ela está até ela ligou. Ligou. Diz que ia ligar para cá para poder participar do programa. Mas hoje é tão corrido que nem deu. Vamos ver quem ganhou esse almoço, né, Daniel? O pessoal ligou bastante aqui, graças a Deus. É a pizza, né? É a pizza. Falou em pizza, eu come no pessoal. Ele teve aqui umas 15 grações aqui. Dá um número aí, Daniel. Vamos ver quem vai comer essa pizza. Ele tem que vir buscar aqui o Vale Brinde aqui na rádio, viu? Come hoje mesmo se quiser. Vamos no 10? Número 10? Número 10, né? Número 10. Está aqui, ó. Emily Alves Jica. O que é isso aqui? Que nome que ele me escreveu aqui, meu Deus. Deixa eu ler de novo aqui. Emily Alves Juca. É isso mesmo. Mantiqueira. Lá do Mantiqueira. Tem que vir aqui na rádio e pegar o Vale Brinde. Está aqui assinado já e vai levar uma pizza para casa. Está aqui assinalado já o nome do vencedor. Daniel. Então, Marcelo, falando que sábado que vem vai estar aqui com a gente aqui. Sabe o que vem? É, se Deus quiser e ele quer o presidente da Câmara. Nós vamos estar entrevistando o presidente da Câmara aqui também, certo? Eu queria dele já agradecer dele confirmar de... Já está confirmado que ele vai vir? Que vai vir aqui? Ele já confirmou. Sim. Certo? Então, eu queria agradecer dele já a ele e gostaria que toda a população ficasse ligadinha nesse horário sábado que vem que vai ter muita coisa aqui boa, certo? Nós vamos fazer uma entrevista muito boa com o presidente da Câmara, né? E a gente vai estar abordando muita coisa para a população estar sabendo realmente. da Câmara, né? Música Tchau.